Oi, eu sou José Cava Diniz, sou médico e sou astrofotórico, estou até participando no Campo do Parque Brasil na área de astronomia, mostrando como gravar o céu, gravar as estrelas, criar instrumentos de astronomia e tentar motivar as pessoas a participar nessa nossa área. É, você vai ficar pensando o que que faz no caso da minha idade, aqui no meio dessa garotada. Isso é maravilhoso, é um mundo completamente novo, eu esperava uma coisa, estou maravilhado nesse tempo e participar com essa vida. Para mim, está sendo uma experiência riquíssima, para mim é isso. Estou velho, estou vivo, estou feliz da vida.